Capítulo 199, 2ª, 03 de Outubro, Alma é dura com Danilo, Estela e Bento jantam à luz de vê-las, Márcia e Vete e Viriato consolam Antônia, Danilo chora e pede perdão, mas Alma permanece inflexível, quando vai embora, chora, Márcia não se conforma por Laerte ter preferido voltar com a ex-mulher, Rita tem uma forte dor de cabeça, Capítulo ameaça ir para a casa dos pais, Orlando reage prometendo apagar Fred se ela não ficar boazinha, Clary e Fred brigam mais uma vez por causa de Capitu, Helena interfere e a Nora vira sua agressividade contra a sogra, Cista organiza voluntários para trabalhar com crianças doentes, Miguel faz planos de viajar sozinho, Cintia e Pedro cavalgam juntos, Alma vibra ao saber que Rita irá ter um casal e se angustia ao pensar no futuro dos bebês, nasce o bebê de Lisa, Camila fica feliz ao receber a visita de Miguel, Capítulo 200, Terça, 04 de Outubro, Camila quer saber se Miguel será capaz de reatar com Helena, César se preocupa com a ansiedade de Helena, Miguel avisa que vai viajar e que só o tempo dirá se ele e Helena voltarão a se entender, Zeca leva a Aninha na livraria, Camila volta para casa, Antônia e Nair se cruzam na Naturalis, Miguel está de volta, Rita vai para o hospital, com suspeita de uma crise de eclâmpse e vai para o centro cirúrgico, Orlando chega de surpresa e proíbe Capitu de sair, nascem os gêmeos, Rita, em coma, vai para o CTI, Alma se emociona muito ao ver os bebês, Danilo se choca ao receber a notícia do falecimento de Rita, Capítulo 201, 4, 05 de Outubro, Danilo chora, Fred chega em casa com flores para Helena, uma torta de chocolate e champanhe e todos comemoram seu novo emprego, como engenheiro, Clara desdenha, Alex dá um anel para Ana e trocam juras de amor, Noemi a desmaia com a notícia da morte de Rita, Alma passa mal, a mãe de Rita, Rosa, conversa com Alma, que promete olhar pelos bebês, Ana e Alex casam-se na livraria, Helena exibe orgulhosa a sua barriga, Camila teme não conseguir esperar o nascimento do bebê, está bem deprimida, Clara faz charme para Martins, um cliente rico, Alma e Danilo se encontram no berçário, Capítulo 202, 5, 06 de Outubro, Alma e Danilo se olham disfarçadamente, Iris doa sangue, Alma só conversa com Danilo sobre as crianças, Orlando se irrita ao ver Fred saindo do prédio com Capitu, depois ameaça Maurinho, Capitu reclama que está farta e se tranca na suíte, Martins convida Clara para viajar com ele pela região dos vinhos, Alma está decidida a ficar com as crianças até Danilo arrumar a própria vida, Iris conversa com Marcela e depois com César, sobre a possibilidade dela ser compatível com Camila, o médico avisa que a probabilidade é quase nula, Helena conta para Camila que vai ter uma menina, Vitória, e as duas se abraçam como vidas, Pachual aconselha Miguel a seguir o seu coração, Helena e Fred estranham a proposta de Martins, mas Clara está decidida aceitar, Capitu e Orlando se agridem, ele dá-lhe um tapa e ela golpeia sua mão com a faca, Pedro dá de cara com Iris, de camisola, sentada na cama dele, Capítulo 203, 6, 07 de Outubro, Pedro fica abismado com a presença de Iris na sua cama, ele ameaça bater nela mais uma vez e Iris oferece o chicote, Pedro manda-a embora acusando-a de ser cruel e mesquinha, o pessoal da clínica vibra ao saber que Helena está esperando uma menina, Camila fala de morte e Edu emocionado fala de esperança, Iris insiste que quer fazer as pazes com Camila, mas Pedro arremata que ela não tem perdão, Camila estranha ao saber que Iris esteve no hospital e conversou com César e Marcela, Pedro sorria ao saber que vai ter uma filha, Clara recebe flores de Martins, Romeu está de volta do que chama de paraíso, há uma visita Miguel, Orlando quase pega Maurinho, mas ele foge, Capitu não quer conversa com Orlando, Danilo olha com carinho os bebês, há uma nem fala com ele, chove torrencialmente na cidade, Iris cavalgue e velece o Ingrid, Capítulo 204, Sábado, 08 de Outubro, Ingrid pede que a filha volte para o bom caminho, Pedro e Socorro saem à procura de Iris, Severino encontra Marta no alojamento feminino e acabam abraçadinhos, Pedro vê os dois vultos e Socorro e Iris, que está caída no chão, Socorro conta para todos sobre os fantasmas, Capitu avisa Fred que vai deixar Orlando e ficar uns dias fora do Rio de Janeiro, Orlando vigia o edifício, Capitu pede que Simone devolva as joias para Orlando, Maurinho tira a chave das mãos de Capitu e quer levar o carro cheio de malas, Orlando armado entra no carro e sai com Maurinho, Iris joga esterco em Fábio, Camila anima Marcela, que está muito mal, Pedro chama Iris para andar a cavalo, Maurinho perde a direção, Orlando grita e o carro bate contra um caminhão e explode em cima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto